Um bilhão e meio de reais. Esse recurso vai ser investido pelo governo para fortalecer a vigilância em saúde e o SUS para o combate à covid-19 e outras doenças. As medidas fazem parte do programa Vigiar SUS, que pretende trabalhar numa resposta articulada com estados e municípios e prevenir e controlar epidemias, como a da covid-19. O total de investimentos chega a um bilhão e meio de reais. Vão ser ampliados os CIEVs, Centros de Informação Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde. O número de unidades em todo o país vai passar de 55 para 129. O investimento nesta ação será de 160 milhões de reais. Outros 230 milhões de reais vão ser usados para fortalecer os núcleos hospitalares de epidemiologia, que passarão de 238 para 675. Eles serão instalados em todos os hospitais públicos com mais de 10 leitos de UTI. E 285 milhões de reais vão ser destinados à ampliação da capacidade de testagem dos laboratórios centrais de saúde pública, fortalecendo serviços de detecção e investigação de surtos. Outra medida dentro do Vigiar SUS é o aumento em 89% no número de especialistas treinados no nível fundamental e intermediário em epidemiologia. Com isso, o Brasil vai ultrapassar a meta do Regulamento Sanitário Internacional de ter um epidemiologista para cada 200 mil habitantes. Já a Vigilância Sentinela de Síndromes Respiratórias vai buscar detectar quais vírus estão em circulação e, com isso, desenvolver soros, medicamentos e vacinas e imunizar a população. A ideia é ampliar de 238 para 367 as unidades desse tipo. É um investimento muito significativo para fortalecermos, ampliarmos e garantirmos uma capacidade de vigilância, de atenção e resposta às emergências de saúde pública brasileira. E mesmo que a vacina contra a Covid-19 esteja na fase de pesquisas, o governo federal já trabalha com uma futura campanha de vacinação. Vão ser investidos mais de R$ 88 milhões em equipamentos como câmaras refrigeradas para salas de vacinação e insumos para os postos de saúde.